Para atravessar as rochas que compõem o solo em dois vizinhos, as equipes contratadas pela Sanepar se revezam. Um metro de rocha pode levar cinco horas para ser perfurado. De acordo com a da Alberto de Souza, a realidade geológica impõe um grande desafio à Sanepar na perfuração de um poço tubular profundo, onde está concentrada uma das maiores reservas subterrâneas de água doce do mundo, a do Aquífero Guarani. A obra não para, a não ser períodos de manutenção, mas o trabalho é 24 horas por dia, são três equipes se revezando e são duas equipes que se revezam 12 horas, são turnos de 12 horas e uma equipe folgando. Então trabalha esses 20 dias e descansa 10, cada equipe. Então a gente tem aqui em torno de 20 pessoas trabalhando, entre mecânicos, sondadores, pessoal operacional de plataforma, torre, um técnico de segurança, full time e tem um encarregado também que é o responsável por tocar a obra em si. A obra teve início em abril deste ano, com prazo de conclusão previsto para meados de outubro. Finalizada a etapa de execução do poço e confirmando as expectativas de vazão e qualidade, serão iniciadas as obras de interligação dele ao sistema de distribuição de água do município. O projeto prevê a profundidade de atravessar as rochas da formação Serra Geral com 950 metros. A partir daí, então, a gente adentra os arenistas da formação Botucatu, que é o acuífero Guarani. Essa obra tem uma complexidade diferencial, porque ela trabalha muito, é muito profundo e com um diâmetro de perfuração elevado também, que é 17,6. E como o sistema é rotativo, você tem que imprimir peso nessa banca para que avance, enfim. Então, há necessidade de todas as estruturas que vocês estão vendo aqui atrás, com bombas de lama, uma sonda com capacidade para 2.500 metros de profundidade, com uma capacidade de guincho de 120 toneladas. E toda essa estrutura que vocês estão vendo, então, ela é necessária para que a gente possa atingir o nosso objetivo, que é executar esse poço para captar água do acuífero Guarani, onde está previsto uma câmara de bombeamento em 14 polegadas até 400 metros de profundidade. E, a partir daí, o poço é revestido para que sejam instalados os filtros lá na parte do arenito, que é a captação da água, que será feita através de filtros. A expectativa é que esse poço produza de 200 a 250 mil litros de água por hora, garantindo abastecimento para dois vizinhos até 2040. Nas regiões oeste e sudoeste, esse é o primeiro poço perfurado no Guarani para ser utilizado no abastecimento público. Segundo a gerente-geral da Sanepar Sudoeste, hoje a demanda do sistema de dois vizinhos é atendida através de uma captação superficial no rio Giral Alto. E pela operação de mais cinco poços perfurados no aquífero Serra Geral, que produzem juntos, em média, 8 milhões de litros de água por dia. A longa estiagem, que atingiu o sudoeste do Paraná, demonstrou a necessidade de ampliar a produção de água para auxiliar estes eventos, que se apresentam de forma periódica. A gente teve um problema com a estiagem em 2020, 2021, e foram esgotadas todas as possibilidades de perfuração de poços na região, no aquífero Serra Geral. Então a Sanepar buscou novas alternativas e uma delas foi perfurar um poço no Guarani. A nossa expectativa é que essa vazão desse poço traga um incremento na produção de aproximadamente 60%, o que daria uma condição mais favorável para o município de dois vizinhos até 2040. Legenda Adriana Zanotto